Aqueles profetas doidos, e começam a profetizar, falar besteira, e aí a imprensa dá ênfase, isso convém a eles, audiência, porque tem gente que não conhece a palavra e fica assustada com isso, e o diabo ele trabalha exatamente para que venha analisar o Evangelho, ou as próprias promessas do Senhor, então, a palavra diz assim, segundo Timóteo 3, Sabei porém isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, já que estão ansiosos, arrogantes, egoísta é a pessoa que só pensa nela, só quer para ela, ninguém empresta, só ela, todo mundo está errado, só ela está certa, e ela só busca os seus próprios interesses, o avarento não foge muito disso, o avarento é aquele que é apegado às coisas materiais, às coisas desse mundo, ele faz dos bens, ou de algum bem, o seu Deus, já que estão ansiosos, já que estão, a consciência é ostentação de mérito, a pessoa que atribui a ela as conquistas, os feitos, as realizações, a falta de humildade, de reconhecer a insignificância do homem, e a grandeza de Deus, já que estão ansiosos, ele diz, foi eu que fiz, eu projetei, eu realizei, eu enchi a igreja, eu mudei a vida das pessoas, eu fiz aquilo, outro, esse é o já que estão ansiosos, continuando, blasfemadores, blasfemadores é o que blasfema contra as coisas de Deus, por exemplo, quando alguém, vê o cego enxergando e diz, olha lá, é o diabo que o faz, é o diabo, que está realizando esses milagres, no tempo de Jesus foi assim também, tem uns que chegam até a botar o diabo para falar, me disseram isso, eu não tenho tempo para ver essas coisas, até porque eu prego a palavra, eu tenho que arrumar tempo para ouvir a voz de Deus, quanto mais tempo eu arrumar para ouvir a voz de Deus, melhor, como é que eu vou parar para ouvir o diabo, não é verdade? às vezes a gente vê que o tempo é curto para ouvir tudo que Deus nos fala, que Ele quer falar muito, como é que eu vou ouvir o diabo? só ouve o diabo quem está com ele, mesmo quem está perturbado, sendo usado por ele, e aí tenta colocar na cabeça das pessoas, que é o diabo que faz o cego enxergar a cor, o leproso, se acontecesse na igreja dele, aí seria Deus, mas aqui é o diabo, é uma aberração, tem que ser muito ignorante mesmo, aliás, isso aí é subestimar a inteligência das pessoas, sabia, né? isso aí é tão horroroso, é tão horroroso isso, isso é subestimar a inteligência das pessoas, porque não é preciso ser sábio, ser culto, para entender que Satanás só sabe fazer roubar, matar e destruir, está escrito isso, Satanás é mau, quem é mau não pode fazer um cego enxergar, não é verdade? Ou pode? Não, não pode não, o mau não pode fazer um cego enxergar, olha lá, o ladrão, o Satanás vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, então o Satanás, ele veio para destruir, ele coloca a lepra, ele não tira a lepra, Jesus tira, ele coloca a cegueira, Jesus tira a cegueira, ele leva a miséria para a vida das pessoas, Jesus prospera, Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, uma vez, falaram para o cego, lá em João 9, quando Jesus abriu os olhos do cego, eles tentavam de qualquer maneira convencer o cego que não era Deus, que tinha curado ele, aí depois que não teve jeito, eles falaram, dê glória a Deus, porque esse homem que te curou é pecador, ele falou, se ele é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, olha lá, nós sabemos que este homem é pecador, Jesus, eles falavam, blasfêmia, isso é blasfêmia, dizer que eu sou pecador, isso é verdade, agora dizer que Jesus é pecador é blasfêmia, agora dizer que esses milagres é o satanás que faz, me usando, aí é blasfêmia contra o Espírito Santo, essa aí inclusive não tem perdão, não tem perdão, Jesus falou isso quando, alguém disse, eu não sei se o Gilãozinho vai achar, mas, é, Jesus falou isso quando, acho que é João 10 também, não, João 10, lá na frente, quando falaram, é, o satanás, é o João 10 mesmo, lá na frente um pouco, né, mas um pouco mais à frente, quando alguém disse, pode, porventura, demônio, abrir os olhos ao cego, é, é no 10 mesmo, só que lá na frente um pouco, né, não é tão difícil de achar, porque o 10 não é tão grande assim, não é verdade, então, alguém disse, é, ele expulsa demônio, porque tem um demônio maior nele, né, é o demônio que faz essas coisas, aí o outro questionava, mas pode, porventura, apague dificuldade, o rapaz tem sendo, eu tenho certeza que é ali, né, certeza, então, ele disse, porventura, pode um demônio abrir os olhos ao cego? Não, não pode, quer dizer, o, o, o sujeito, ele, ele chega a este ponto, que diz aqui, o homem chegou a este ponto, porque nós estamos no fim dos tempos, né, estamos no fim dos tempos, você viu o que está escrito aqui? né, os homens seriam, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, conta blasfêmia, né, os homens seriam blasfemadores, é, jactanciosos, arrogantes, você conhece bem, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, ingratos, desafeiçoados, é, implacáveis, calumniadores, fofoqueiros, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, pegou pesado aí, o apóstolo, mais inimigos dos prazeres, que amigos de Deus, é, é isso mesmo, os homens seriam, desse jeito, os homens seriam, é, estragados mesmo, quer dizer, Jesus disse, que assim seria o fim dos tempos, hoje nós temos mostrado, milagres, coisas que, ninguém pode duvidar, ninguém, ninguém, ninguém consegue duvidar, ninguém pode, ninguém, se você, duvidar do que você está vendo, olha lá, muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, isso é o que? é blasfêmia, isso é blasfêmia, chamaram ele de endemoniado e louco, por que o ouves? olha, muitos diziam, por que você ouve esse sujeito? tem marido perguntando para a mulher em casa, por que você ficou ouvindo esse Valdemiro? você é um enganador, olha lá, muitos deles diziam, em relação a Jesus, às vezes, nós, simples mortais e pecadores, ficamos aborrecidos, quando alguém nos critica, nos xinga, nos humilha, olha o que Jesus passou, isso aí é Jesus, não é Valdemiro não, em Valdemiro não fala ladrão, muitos deles, muitos diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, esse referido é Jesus, por que o ouves? e outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado, pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos, então, pode porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Jesus perguntou, e o que você acabou de ver nos milagres aí? nós estamos lançando um DVD, que é chamado, a retrospectiva do poder de Deus, nós estamos lançando um DVD, que vai impactar, é mais um, é só milagre forte mesmo, é só coisa, até um animal, um bicho, você me perdoa falar isso aí, que eu sou meio doido, é, até um sujeito que não raciocina direito, vai ter que acreditar no poder de Deus, quando assistir esse DVD, é retrospectiva do poder de Deus, os milagres que aconteceram, não todos, mas os mais fortes, inclusive a ressurreição, aquilo lá do altar, Paraná, cegos, pena que alguns já não temos mais, conosco, nosso arquivo aqui, acho que com a reforma aqui da igreja, demoliram o arquivo, conflito e tudo, mas tem alguns que são fortes mais, aí o que que diz a palavra? disseram, muitos disseram, ele tem demônio e enlouqueceu, você referindo a Jesus, blasfemador, isso é um blasfemo, isso é um homem, um blasfemador que fala isso, aliás, um não, foram muitos, a palavra muitos ali, aí teve alguém sábio, lá no versículo 21, alguém inteligente, sábio, diz assim, ou outros, alguns sábios disseram, este modo de falar não é de endemoniado, rapaz, impressionante, eu não sei se vocês estão percebendo, segura aí por favor, os sábios, estavam ali, olha só, esse modo de falar não é de endemoniado, sabe o que quer dizer isso aí? esse pessoal, esses outros aí, que estavam discutindo com os incrédulos, eles são tão sábios, sábios que, ou inteligentes, que eles, primeiro, falaram, da pregação de Jesus, porque para quem é sábio, nem é preciso mostrar um cego enxergando, para o sujeito saber que é de Deus, não, o demônio não pode pregar o bem, ou transmitir paz, tocar os corações, quando prego, não, esse modo de falar não é de endemoniado, ele diz, olha lá, pode porventura, o endemoniado abrir os olhos aos cegos? Interrogação, responde você que é inteligente, preste para mim por favor, você que é inteligente, você que acha que arrebenta, ou você que fica dando ouvido a demônios por aí, é? Você que fica dando ouvido a demônios, você vê alguns líderes de igreja desesperados, porque está vendo a igreja esvaziar, que não tem um são mais, estão apavorados, dando tiro para todo lado, viraram o canhão para tudo que é lado, quer dizer, não tem uma apontada em mim, é claro, né, dia e noite, só que, você que está aí desesperado, ou você que, ouve falar, esse Valdemiro, o diabo que usa ele, o que a Bíblia representa para você? A Bíblia representa o que para você? A palavra de Deus, responde essa pergunta aí, mostra lá, responde essa pergunta, você consegue responder ou não? o endemoniado, pode porventura o endemoniado, abrir os olhos aos cegos? Aí, Jesus, ele, continua, ele curava, e continua curando os cegos, e no passado, alguns duvidavam, e continuam duvidando, vai ser sempre assim, alguns acreditando, alguns duvidando, os que vão acreditando, vão sendo abençoados, vão sendo salvos, restaurados, os que vão duvidando, vão ficando para trás, e sempre vai haver desespero, até de líderes de igreja, porque eles não admitem, como sujeito orgulhoso, como diz ali, em segundo Timóteo 3, ele não admite, ele olha a insignificância do Valdemiro, a origem, o Valdemiro não nega a origem, eu não nego a minha origem, eu não, eu não quero saber de status, de tapete vermelho, eu não tenho vergonha, do meu passado não, não tem mesmo, que aí fica evidente, a glória de Deus, o sujeito que escondeu o passado dele, que era servente, não pode esconder, eu não escondo não, eu era, então, aí o sujeito fica pensando, bom, como é que pode, o Valdemiro, o sujeito sai do pó, vamos destruir ele, vamos acabar com a imagem dele, a minha imagem não faz nada, Jesus faz, vai continuar fazendo, pode acabar, vai bombardear, porque Jesus faz, ele continua fazendo, ele vai fazer, eu quero ver, impedir meu Deus de fazer isso aí, eu quero ver, eu quero ver, impedir meu Deus de fazer isso, mas a pergunta é, você que é inteligente, hoje eu quero deixar isso no ar, eu quero deixar isso no ar, tem ido falar no ar com algumas pessoas, eu tenho meu filho, mas não tem ninguém assistindo esse programa, não, será que tem? Será? Acho que nem minhas filhas não estão assistindo, minha neta, será? Será que tem, é o seu soco que está assistindo Gilão? O seu soco está assistindo, está na verdade, sua noiva? Está trabalhando? Olha que legal, você está meio esportivo hoje, cara, camiseta preta, é, você está meio, você está à vontade, se a namorada trabalha, você está à vontade, e o Tiago, o Tiago está na casa do noivo, não é? Aí ele trabalha, ela trabalha na seta também? Bom, se tiver alguém assistindo, eu queria que o, o telespectador me respondesse, o ouvinte, pode porventura, um demônio, abrir os olhos ao cego, você já viu isso? É, ou ele coloca a cegueira, você vai ver isso no DVD, que nós estamos lançando, o DVD chama-se, Retrospectivo do Poder de Deus, é um DVD para o mês de janeiro inteiro, é, é forte isso aí, o Chiquinho está de férias, deixa eu pular lá, onde ele está? Não sei onde ele está, ele está em Minas? Ainda se não, acho que lá não pega não, é, nós temos um canal lá agora, a gente vê de fora, não é? Está funcionando já, o canal lá, será? O diretor está funcionando, deve estar, não é? Mas lá também é parabólico, lá todo mundo tem parabólico, falaram que está funcionando, falaram, olha o Cifrinho, você é de onde, Cifrinho, de qual cidade? Pernambuco, Recife, eu quero saber a cidade, Olhinho, é Pernambuco, Recife, você é do Cabrobó, não é? do Borocochó, hein? Mas lá pega também, ele é do Cablo, como é que chama o negócio aí? Cabrobó, é, eu sei que é, vai lá pega também, vamos ver se tem gente na linha, deixa direto na linha, não precisa de negócio de selecionar não, quem quiser falar mal, você vai falar mal, quem quiser me xingar, você vai xingar no ar, é, vai falar comigo agora, fala com o Valdemir agora, vamos lá.